Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rosa e Leão Paixão pelas Orquídeas. E o vídeo de hoje é para fazer uma homenagem ao Dia das Mães, que será agora nesse domingo, né? Hoje é sexta-feira, dia 7, Dia das Mães, segundo domingo de maio. Na verdade, Dia das Mães é todo dia, né? Das mães batalhadoras, guerreiras, que cuidam dos seus filhos, da sua família. Mas é uma data comemorativa, né? Então, nós comemoramos essa data, né? Eu também sou mãe, tenho dois filhos, sou avó, sou mãe duas vezes, tenho um netinho e sou muito grata pela minha família e muito feliz pelos meus filhos, meu esposo e minhas noras, minha família todinha. Minha sogra, Dona Lourdes, quero homenagear minha sogra, Dona Lourdes, a minha mãe Marlene e vou mostrar para vocês algumas plantinhas com as suas, com seus filhos, né? As mamães com os seus bebês. Então, começo aqui, olha, montando para vocês o meu laguinho lindo, cheio de peixinhos. Eles estão comendo, ó. Ali tem um guaté, olha que gracinha. Tá com seus filhinhos também, a mamãe e seus filhinhos. Aqui eu tenho essa vanda linda, que está na concha e está com a sua filhinha. Olha, a mamãe é essa aqui e ela está aqui com a sua filhinha. Olha que coisa mais linda, pessoal. Então, nós temos muitas plantas, né? Com as suas filhinhas e eu vou mostrar algumas para vocês. Estou aqui no meu orquidário. Desculpem pela voz, eu estou bastante gripada, mas é assim mesmo, né, pessoal? Normal. Olha, aqui eu tenho bastante filhinhas que foram retiradas das suas mamães, olha. Nesses vasinhos muito bonitinhos. Aqui eu tenho o cédulo Adolfi, olha, com seus filhinhos. Tem essa casanchoe, a mamãe e seus filhinhos. Olha que coisa mais linda. Deus é perfeito em todas as suas criações, né? E as plantas nos alegram muito, são muito lindas. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui com seus filhinhos. Aqui eu tenho orelha de xureque, olha que gracinha. A Lua e Juvena ali, a mamãe e seus filhinhos. Aqui não deixa de ser um monte de filhinhos também, né? Tem várias plantinhas. Olha que coisa mais linda, pessoal. Eu sou muito feliz, muito grata a Deus, pelas minhas plantas, minha família. Olha, essa cateleia, cheia de mudas, olha, cheia de filhinhas. Dendróbio, olha, também cheia de mudinhas, de filhinhas. Aqui, pessoal, são várias mudinhas de calanchoe, olha, feita por folhinha. Olha que coisa mais linda. A mamãe tá ali, que eu já mostrei. E as filhinhas estão aqui. Olha que lindo o meu francesco, cheio de bebês. Aqui tem mais filhinhas, olha, daquela calanchoe. Olha que gracinha. As plantas proliferam muito rápido, né, pessoal? Então, sempre tem a mamãe e seus filhinhos, né? Olha que graça essa bromelinha. E a pessoa que criou essa brincadeira foi a Tânia, do canal Mil e Uma Ideias. Eu achei muito interessante, muito bonito o gesto dela. E ela deixou em aberto e eu vim aqui também. Espero que você goste, tá, Tânia? Olha que linda. A minha orelha de elefante, eu fiz a decapitação. E as filhinhas aqui, olha que graça. Mãe de milhares, né? É uma planta, assim, muito simples. E também que dá muitos filhinhos. Eu tenho essa suculenta aqui, peludinha. E o Lantus parvifolios também. Olha, a mamãe cheia de filhinhos. Tenho essa outra calanchoe também, olha. Eu fiz a decapitação, então o tronco está aqui. Está cheio de filhinhos também, olha que graça. Mais mãe de milhares, que é muito prolífera, né? Esse cacto, olha. Eu estou tratando ele. Acho que tem algum bichinho comendo, não sei. Mas olha quantos filhinhos que ele tem. Que gracinha. E as mobinárias, né? Olha que graça também com filhinhos. Esse outro cactozinho aqui, cheio de filhinhos ao redor. Olha. Mais uma milhares ali. E vou mostrar mais algumas mamães com seus filhinhos para vocês. Essa coquedama de Francesco Baldi, olha que graça. Era uma mudinha só, olha. Já tem vários filhotinhos. E aqui de Paraguai, esse, olha. Que gracinha. Aqui, pessoal, nesse bolinho, olha esse cedo. Cheio de filhotinhos também. Que gracinha. Aqui são meus arranjos que ficam aqui no muro. Olha essa equeveria. Cheia de filhotinhos também, olha. Uma graça, né, pessoal? Aí eu tenho aqui também, olha. Crassula Capitela. Cheia de filhotes. Os aeônios, cheio de filhotinhos também. Olha que gracinha. A mamãe com seus filhinhos. A Topsy Turve, olha que graça. Essa outra aqui, acho que também tem. Filhotinho. Aqui eu tenho... Essa daqui também que eu esqueci o nome agora, não estou lembrada. Olha que gracinha. Cheia de filhotes. Tem um chapéuzinho lindo aqui, olha. Sou encantada com essa flor, pessoal. Muito linda, né? Sou apaixonada por ela. Tem cédum bronze, olha. Tem essa pumila aqui. Olha, cheia de filhotinhos. Esses bonequinhos eu ganhei do meu filho. Ele foi abastecer no posto e deram pra ele. Os índios e os índios. Olha que bonitinho. Coloquei pra enfeitar aqui. Mais cédum bronze. Essa gastéria também que eu ganhei ontem do meu esposo. Olha que gracinha. Cheia de filhotes. A Sinocrácula e o Nanenses, olha. A Ravortia Simbiformes também. Cheia de filhotinhos. Essa mãe de mil. E essa orelha de elefante. Olha que coisa mais linda, pessoal. Quantos filhotes que ela tem. A mamãe e os seus filhinhos. E o Thor aqui comendo a garrafinha dele. Faz parte, né? E essa linda aqui que eu mostrei também. Ela é a mãe daqueles filhotinhos que estão ali, olha. Naquele vasinho preto ali dentro do vaso de cimento. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero que a Tânia goste. O canal Mil e Uma Ideias, né? Que lançou essa brincadeira linda de mostrarmos e homenagearmos as mães com as plantinhas, né? Com as suas mamães e suas filhinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero desejar um feliz dia das mães para todas as mamães. E para a minha mãe também, que eu já falei aí no início do vídeo. Minha sogra, minha nora. Que Deus abençoe todas as mães. Fiquem todos com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.